A pecuária São Jorge nasceu para ser diferente. E isso faz toda a diferença. Uma fazenda que busca transformar a vida das pessoas através do amor ao trabalho. Com coragem para inovar e enxergar o que os olhos não conseguem ver. Descobrir o novo e ousar ser o melhor de que é capaz faz parte do nosso DNA. Se o Nelore é a raça dínamo do Brasil, a pecuária São Jorge é peça importante dessa engrenagem extraordinária. Representamos um projeto de melhoramento genético que atua no topo da pirâmide. Investimos continuamente nos melhores animais do Brasil, criteriosamente selecionados a partir de resultados nas principais pistas de julgamento e provas de avaliação. Aplicamos o genoma, mensuramos DEPs e aliamos as modernas tecnologias para identificar os melhores indivíduos. Depois de qualificada, passamos a multiplicar em escala essa genética. Validamos os genes superiores na pecuária de corte com cria, recria e engorda em meio aos desafios da pecuária no estado do pará. Cada bezerro que nasce na PSJ é tratado como uma pedra preciosa, uma joia a ser lapidada. O amor à criação, somado às boas práticas de manejo e bem-estar animal, fazem a fazenda evoluir em saltos. Incansáveis na busca pela excelência, entendemos que a cada embrião implantado, A cada animal premiado e a cada touro comercializado, elevamos a qualidade do rebanho nacional, através dessa ferramenta encurtadora do ciclo de produção da carne. Produzir de maneira sustentável, promover ações sociais de fomento às comunidades onde estamos inseridos, nutrir vidas com alimento de qualidade, trabalho e esperança. Produzir aqui a genética Nelore, que ganha o mundo. Equária São Jorge, o melhor está por vir.